É um apelo, mais que um apelo, foi um apelo instante do Governo e que o Presidente da República apoia no sentido dos portugueses resistirem à tentação de começarem a deslocar-se de um lado para o outro por férias, por encontro familiar, por tudo isso. Simplesmente aqui é uma exceção que foi intencional para mostrar aos portugueses que estão em casa, que são milhões e milhões, que há portugueses que estão a trabalhar porque se trata de uma fábrica de elaboração contínua que não para nem no sábado nem no domingo, não para na produção de medicamentos exportados, a atividade económica do país não para, mas além disso não para na produção de gel, não apenas para a economia do país, mas para a saúde do país. Estão a doar isso na região. Ela é distribuída por 200 entidades, Serviço Nacional de Saúde, Forças de Segurança, Forças Armadas, bombeiros, instituições de solidariedade social, misericórdias de todo o país. Quer dizer que além da produção normal, ainda há aqui uma preocupação muito especial com a saúde dos portugueses. E portanto, eu acho que mereciam a exceção, e o Sr. Ministro de Estado da Economia da Transição Digital, e o Sr. Presidente da Câmara de Loures, aqui estão também para mostrar que ao mesmo tempo que há a frente da saúde que explica porque é que os portugueses devem contê-la em casa, para não perdermos aquilo que estamos a ganhar com a contenção, que a economia não pode parar, e então a economia mais a saúde não podem parar, e aqui estão muitos trabalhadores a trabalhar por Portugal. E estão outros em teletrabalho, em ligação, nós falámos por vídeo com todos eles, o Sr. Ministro e eu próprio, com várias equipas, estão a trabalhar ao fim de semana porque o país não para, não vai parar.